Música Gente, é se expor, né? Cantar é se expor. Eu não tenho um voizeirão. Tenho certeza que eu não tenho um voizeirão, porque eu já, nos meus karaokês que eu fiz por aí, eu vi gente com vozes belíssimas, mas só sabem cantar aquelas mesmas músicas. Eu não, eu canto tudo. E canto com amor, de dentro pra fora, mostro a emoção do que eu faço. Aí sai bonito, se torna muito bonito, eu acho. Eita! Ixi, que marido! É como que faz, então? Nossa, né? É como que faz, então? 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 Obrigado.